Cuida bem do mal, me quer do brejo Mudaria o meu nome pra você, se não fosse tão apropriado Eu quero é todo mundo calmo, assim como eu E quando a noite chegar, vai ficar tudo bem Em vez de briga, começa o dia com afago É o que eu tenho a oferecer Que é pra gente se encantar quando se olhar Então eu volto a ser, se eu bem me quer Cuida bem do mal, me quer do brejo Mudaria o meu nome pra você, se não fosse tão apropriado Eu quero é todo mundo calmo, assim como eu E quando a noite chegar, vai ficar tudo bem Em vez de briga, começa o dia com afago É o que eu tenho a oferecer Que é pra gente se encantar quando se olhar Então eu volto a ser, se eu bem me quer Cuida bem do mal, me quer do brejo Mudaria o meu nome pra você, se não fosse tão apropriado Mudaria o meu nome pra você, se não fosse tão apropriado